Esse aqui é um castelo que eu não tinha vindo ainda, vamos ver se tem como entrar aqui por baixo, se não eu uso a vassoura mesmo. Acho que é por ali a entrada. Tem inimigo aqui? Não, sem inimigo por enquanto. Eu certamente já devo ter passado por aqui em alguma missão. Ah, eu acho que eu sei. É aquela torre do camarada que some. É, isso mesmo, eu já passei por aqui. Só que tem item ali que eu não peguei, né? Vamos ver se eu consigo pegar agora, se não eu vou por fora com a vassoura mesmo. Ali, ali. Era essa fechadura aqui que eu não consegui abrir, ó. Quero tranca de nível 3. O Alohomora 3 você só consegue, depois que você entrega as últimas 13 luas de semi-inviso para o zelador. Vamos lá. Quais são os tesouros escondidos? Eu imagino que são muitos. Pelo que eu vi do lado de fora da torre, tem alguns, né? Não, aqui não é porta, não. Quer dizer, é, mas não é acessível, né? É de decoração do jogo. Pode ser que na DLC eles liberem alguns. Eu tô esperando o quadribol, né? Se tiver, já vai ter atendido o pedido de muita gente aí. Tá, tem uma plataforma de pulso ali. Eu acho que eu ainda não acessei ela. Vamos lá, que tem coisa aqui pra cima. É só moeda de ouro. Mais moeda de ouro. E mais moeda de ouro. Tá. Tem, tem mais coisa aqui pra cima. Deixa eu olhar bem, não. Essa escada não dá pra usar. Mas vai ter um jeito de chegar lá em cima, eu acho. Baú grande, hein? Fedora vermelho sangue. Olha lá, tem coisa ali em cima. Não, não tem como eu sair por aqui, mas tem como eu sair ali, ó. Quer ver? Aqui. Não, não tem como eu sair por aqui. Não falei? Certamente vai ter um jeito de vir por aqui, mas... Era só peça de ouro? Aparentemente sim. Ah, é? Não sei, né? Eu não vi. Deixa eu ver se tem como entrar por essa porta. Ih, ele buga, é? Não, ele simplesmente não vai. Tá, deixa eu arrumar espaço aqui o suficiente. Beleza. Peguei a vassoura, vamos subir aqui. Que eu acho que ainda tem mais coisas. Ah, tem, ó. Sobe aqui, sobe. Isso, caiu. Ele chegou aqui em cima pra poder tomar um cafezinho. Vamos ver se tem mais coisa pra cá. Olha, por ali não dá pra eu ir. Deixa eu ver, não. Tá só quebrado mesmo. Agora eu quero achar aquele ponto de pouso. Ali. É ponto de pouso mesmo? Não. É, não. Aquilo ali é ponto de observação. Ah, então foi pegadinha. Eu achei que eu tinha visto. Mas não vi, não. Ali, ó. Não, mas não era aquele que eu tinha visto, não. Era um outro. Mas tudo bem. Tá tranquilo. Vamos continuar explorando.